Dona Josi, qual que é a importância de participar de um trabalho como esse, corredor de carros, orando, determinando, profetizando a nova conquista e o que mudou na vida da senhora? Bom, um trabalho como esse faz toda a diferença, porque a própria palavra diz, né, que a fé é a existência daquilo que não existe, é você chamar as coisas que não são como se já fossem. E o último corredor que eu passei, eu tinha um carro, né, semi-novo, que já estava usado, e eu queria um zero. E eu via o carro na rua e eu falava, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, fui na agência, ungir as minhas mãos, entrei no carro, determinei a cor, determinei o ano, e uma coisa que o bispo disse um dia, no altar, e ele disse assim, é, por que você tem que ter carro usado? Por que você tem que usar, por que você tem que usufruir de uma coisa que já usaram, que já, você tem que determinar um zero na tua vida, porque Deus tem o melhor. E eu peguei aquilo, eu falei, ah, eu não compro não, se for para ficar com esse, eu vou, né, e fui profetizando, e falei, não, eu quero um zero, eu quero um zero, porque Deus tem o melhor para mim. E aí eu passei no último corredor, e o bispo perguntou, o que você quer, né, e eu falei assim, bispo, eu já estou tão abençoada, olha a minha fé, eu já estou tão abençoada, que o que o senhor, não tenho o que pedir para Deus. O bispo disse assim, não, mas eu profetizo um zero na sua garagem. Falei, amém. E não passou um mês, né, dois meses, eu já consegui o carro zero. Agia a minha fé, fui, busquei, e hoje eu ando de carro zero, é uma benção entrar, se sentar num carro, sentir o cheirinho de novo. Eu que cheguei na igreja, não tinha o meu carro, né, sempre tinha o carro do meu marido, eu não tinha o meu carro, então hoje eu tenho o meu carro, é uma benção. Hoje, tudo mudado, tudo transformado, hoje com a benção na mão, vale a pena participar dos propósitos que lançaram pelo Ministério da Mudança de Vida? Vale muito a pena, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Vale a pena pagar o preço, né, vale a pena pagar o preço, porque o que é difícil é você não ter resultado. Isso sim é difícil, você está na sua vida, você ter uma vida, você trabalhar, você sair cedo todo dia, chegar de noite e não ter nenhum resultado. Isso é difícil. Andar na benção, participar dos propósitos, viver na benção, isso não é difícil. Vale a pena. Feliz e abençoada. Muito feliz, graças a Deus. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada. Feliz e abençoada.